Olá, eu sou Milton Pereira Lima, professor de História da Seduc, e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre três assuntos que são recorrentes no Enem, que são a Instituição da República, a República Oligárquica e Reboltas da Primeira República. São três assuntos do nosso currículo de História, bastante frequente e recorrente no Enem. Então, a Instituição da República no Brasil ocorre em 1889, hoje trata-se de uma mudança de regime, cai o Império, cai o Dom Pedro II e aí toma o poder civis. No entanto, os dois primeiros presidentes da República, a formação do novo governo republicano, serão militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. As primeiras providências tomadas pelos presidentes dessa chamada República da Espada foram as seguintes. A instituição do federalismo, como regime, estrutura de governo, a separação entre igreja e Estado e a criação de novos símbolos nacionais, ou seja, o abandono dos símbolos imperiais e a adução de novos símbolos republicanos, uma nova bandeira, hino, brasão, entre outros. Assim, na sequência dessas novas providências, tem-se a promulgação da lei da grande naturalização. Então, uma série de medidas tomadas pelo novo regime republicano. No entanto, logo no início nós vamos ter uma crise econômica chamada de ensinamento. A frente do Ministério da Fazenda, o ministro Rui Barata, uma série de medidas para tentar controlar a inflação. Então, nós vamos ter uma crise devido aos bancos emitirem muito dinheiro. Empresas fantasmas, surgimento de inúmeras empresas fantasmas e especulação financeira. Então, crise do ensinamento. No entanto, nós vamos ter, em 1890, a primeira Constituição Republicana. Nessa, nós vamos ter o governo e o Estado como estrutura e a divisão dos poderes, em três poderes, legislativo, judiciário e executivo, e o voto. O voto com direito aos brasileiros maiores de 21 anos. Então, essa é a estrutura de governo, do governo de Antônio da Fonseca, que vai renunciar e vai ser seguido por Floriano Peixoto, uma série de crises também e revoltas no governo de Floriano Peixoto. Nessa conjuntura social e política, está estabelecendo, então, a chamada República Oligárquica ou República do Café com Leite, muito chamada em muitos textos. A República do Café com Leite é uma alusão ao revezamento entre o Estado de São Paulo, grande produtor de café e o Estado de Minas Gerais, grande produtor, criador de gado, de costos, gado leiteiro. Então, uma alusão a fatores econômicos desses dois Estados, que se revezavam na indicação de um presidente, de candidatos à presidência da República. Então, nós temos nesse cenário o voto restrito a uma minoria, como eu falei agora há pouco, apenas 15% da população alfabetizada, portanto, tinha direito ao voto, uma minoria econômica, de poder econômico. Então, a grande parcela da população não tinha direito ao voto. Então, nesse cenário, você tem o voto aberto e esse voto aberto possibilitava o que se chama de voto de cabristo. O que é o voto de cabristo? Era um controle político que os coronéis, que exerciam o clientelismo, exerciam sobre a população eleitora em suas regiões. Então, o controle dos coronéis em suas regiões influenciava a decisão direta da eleição de governadores e esses governadores e suas alianças com os candidatos à presidência da República vai se formatar aquilo que ficou conhecido como política dos governadores. Os governadores, então, são acordos, são negociações entre os próprios governadores e os candidatos à presidência da República, no qual eles vão fazer ali o chamado clientelismo, ou seja, a troca de favores, nessa chamada política do café com leite. Nessa época, o Brasil era um virado no século XIX, início do século XX, primeiras décadas do século XX, 1910 e 1920. O Brasil está estabelecido como um dos maiores produtores de café do mundo. Então, esse, o café, vai ser o principal produto da balança comercial brasileira que vai ser afetado quando iniciar algumas crises no mundo. Você tem em 1914 a Primeira Guerra Mundial e isso vai afetar diretamente a economia do café no Brasil e você tem também, depois disso, a queda da Bolsa de Valores da Nova York também, que vai afetar a nossa produção de café. Então, você tem o convênio de Tabaté. O convênio de Tabaté é uma política que vai resguardar essa produção, essa economia cafeira. E você tem outros produtos também que têm grande influência na balança comercial. Você tem a produção do açúcar, do algodão e da borracha na Amazônia. A borracha, no período áureo, ali da Bela Epoca, na Amazônia. Ainda nesse cenário da conjuntura da nossa Primeira República, nós vamos ter uma série de revoltas nessa República. No início da República, nas primeiras décadas do período republicano, nós vamos ter uma série de revolta, muitas dessas revoltas de caráter messiânico, ou seja, o messianismo. O messianismo se refere a um líder carismático que exerceu uma liderança política, mas também uma liderança espiritual. O exemplo disso é Antônio Conselheiro, a famosa Revolta de Canudos, no sertão baiano. Então, inconformado com o novo regime, Antônio Conselheiro, que era monarquista, vai ter problema com os coronéis do sertão, da Bahia, com os coronéis da sua região, e vai ter problemas também com a Igreja Católica, e vai ter problema com o próprio regime republicano. Então, o desfecho disso vai ser a destruição de Canudos, após longas batalhas, após muito enfrentamento. Uma outra revolta desse período é a revolta do Contestado. Essa palavra Contestado se refere à fronteira entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma região disputada pelos dois estados. Está aí o nome Contestado. Uma revolta também de caráter messiânico, liderada por um monge Antônio Maria. Ainda, falando de revoltas, no território brasileiro, nós vamos ter o cangaço, também no sertão do Nordeste. O Lampião e seu bando de cangaceiros que vão atuar, que vão agir ali na fronteira de vários estados, no que se chamou, por alguns historiadores, de banditismo social. Há uma polêmica em torno disso. Uma outra revolta no Brasil, na capital do Brasil, a revolta da vacina em 1904, na capital do Brasil. Uma campanha de higienização, campanha de vacinação forçada pelo governo, sem muito esclarecimento, sem muita orientação da população. A população vai se revoltar contra essa vacina. E aí você tem a chamada revolta da vacina. Uma outra famosa revolta, muito conhecida nos livros didáticos, é a revolta da shibata. Uma revolta contra o castigo imposto a marinheiros, na maioria negros, na maioria afrodescendentes. E aí, esses marinheiros vão se revoltar contra esse castigo de shibatadas. Uma herança ainda do período da escravidão. E aí você tem essa revolta da Marinha Brasileira. Um outro movimento, agora não mais uma volta, mas um movimento político, é o tenentismo. Uma série de mobilizações e articulações dos tenentes da revolta do forte de Copacabana, Revolta 1924 e a famosa coluna Prestes. Muito obrigado.